Uma imagem impressionante, pela ousadia, a gente vai destacar esse assunto agora, quero chamar Bruna Mello, bora girar aí as nossas equipes de repórteres. Bruna, chega ao vivo aqui com a gente, porque um circuito de segurança flagrou uma dupla carregando, Bruna, eu não acreditei quando eu assisti a imagem, nem nessa, agora que eu vou falar sobre isso, viu? Uma máquina de lavar roupas, é isso mesmo? É exatamente isso, Ana, um bom dia para você, para quem está acompanhando o RN Dia, já aproveito para desejar o Feliz Dia das Mulheres para você também, mas infelizmente nós temos que falar dessa ousadia e a gente ri porque a gente não acredita no que a gente está vendo, né Ana? Você mesma está me dizendo e eu, quando assisti também, não acreditei. Eles estão carregando no centro da cidade aqui de Londrina, na rua Bahia, para ser mais específica, uma máquina de lavar roupa, às três da manhã, suspeito, né? E para isso, para que ficasse mais fácil esse trabalho deles, né? Eles tiraram no meio da rua as roupas da vítima, ou seja, a suspeita é de que eles entraram numa casa, tiraram esse eletrodoméstico, tiraram as roupas no caminho, porque estava muito pesado, e levaram até o Mocó, que fica ali perto desse local onde a câmera de segurança registrou esse furto. Polícia Militar já foi avisada, mas nós aproveitamos para avisar para que a vítima faça um boletim de ocorrência. A Polícia Militar já tem em mãos essas imagens, estão investigando, inclusive no Mocó, que isso foi gravado ali na proximidade, mas precisa da ajuda da vítima também para pegar esses supostos bandidos bem ousados, né? Olha, Bruna, é inacreditável essa paradinha que eles dão ali, ó, durante o furto, para tirar toda a roupa de dentro da máquina, porque acredito eu, a máquina estivesse muito pesada, é inacreditável o que a gente está assistindo. A gente vê de tudo, né? A gente noticia de tudo aqui no RIC Notícias Gia, mas é como você disse, nem sempre a gente consegue acreditar no que a gente mesmo noticia para vocês. É isso aí, ó, furto de máquina de lavar em plena madrugada, olha lá os dois. De boa, ainda param para tirar a roupa e deixar o trabalho mais leve ali para eles. Que sejam identificados, né? Se tem imagens que sejam identificados e punidos também, porque é um furto, alguém vai ficar no prejuízo. Valeu, viu, Bruna? Daqui a pouquinho a gente conversa mais aqui no nosso RIC Notícias Gia.